Alô, você que me acompanha através do canadinho, eu sou o Rodrigues aqui é o Edilson, aqui falando para vocês hoje, como sempre, eu vim buscar aqui uma raminha de batata para o meu gado mas hoje eu estou mais feliz porque eu consegui o rapaz do reboque aí para levar uma carga maior, né eu sempre levo aí dois fechinhos de rama na minha moto mas não é por isso que eu não vou deixar ele levar hoje eu vou levar meus dois fechinhos de rama mas tem um rapaz do reboque que vem fazer um freto para mim aí eu estou muito alegre, eu estou carregando a rama e ele está só colocando aí no reboque eu vou mudar de cama para mostrar para vocês rapaz, aí é o Tim, olha, ele é o Tim, ele trabalha com o freto aí com o reboque, o reboque dele, olha o tamanzão ali está a moto dele, olha, viu ele leva uma carrada grande, o reboque dele é grande se Deus quiser, nesse ano, eu quero comprar um reboque igual esse dele aí, eu já falei até com ele aqui onde é que eu consigo, né ele já falou aí onde é que tem o preço está um pouco alterado, custa aí em média de dois mil e quinhentos a três mil mas, se Deus quiser, daqui para dezembro eu quero conseguir esse dinheiro aí para dezembro não, daqui para setembro, né quero conseguir esse dinheiro para eu comprar um reboquezão dele aí eu, quer dizer, dele não, né onde tiver aí para vender aí é o Tim, o cabo trabalhador é difícil até a gente conseguir ele fazer um freto para a gente, né aí eu vou passar o telefone para ele que ele vai gravar eu aqui indo buscar a rama olha, eu estou pegando a rama estou pegando lá, olha aí, Tim, segura só aqui do lado, aqui, olha aí daquele lado tem a câmera não bota ele lá, não aí, tu está me vendo aí? tá, tá eu estou jogando para cá, o Tim vai arrumando aí vem lá correndo soletograma e aí foi filha não mata, mata, mata eu hein afirmando eu pensei já aqui aqui ma que se eu Tá pra barrar e pesando, pô. Deve ter que sair para os mais lama. E pesando, viu? olha aí, é o tanto de rama que eu trouxe baixa a cama aí para mostrar, olha aí, viu agora aqui eu faço só jogar em cima e o tio vai arrumando aí agora a gente vai parar o vídeo aqui daqui a pouco quando o reboque de recheio, a gente mostra de novo valeu que idosa, para ir aí e lá está a galera lá trabalhando a clóia lavando as batatas olha, meus amigos que trabalham aqui nas hortas aqui, olha olha lá estão lavando batatas, tem caixa de batatas por aí por ali tudo tem caixa de batatas daqui a pouco a gente mostra o restante do rio carradona de rama já está toda no ponto o carroceiro já elevando lá, viu está dando trabalho para sair ali o caminho está meio irregular agora ele vai sair ali aí, viu agora eu vou ficar por aqui, porque ainda vou tirar aqueles meus dois fechos de rama para levar na minha moto, viu e ali está meus amigos ali que estão lavando batatas rapaz, eu nunca vi uns caras alegres como esse, rapaz aqui não tem negócio de estar ganhando um milhão de dinheiro, não aqui ganha pouco e é alegre, viu às vezes de longe, às vezes achando graça parece que tem uma pessoa aqui parece que tem uma pessoa fazendo cosca nele, olha com lá já um trator passando ali, olha ali, viu já um trator aqui lá passando, rapaz trabalha no trator aí e aqui, olha olha o pessoal vai lavando batatas olha aí, olha os rapazes são alegres, rapazes de longe de vez achando graça, rapazes os homens são alegres demais, viu tem que trabalhar feliz, viu agora, rapaz, eu fico encubado porque você joga essas batatas assim no chão, olha, olha galera, essas batatas aqui é descartada aí não dá para o mercado não só porque, porque essa daqui, qual foi o problema desse? porque tem essa rugazinha, hein enferruzada, rapaz porque esse ferruzinho aqui, olha já é descartado, essa daqui, olha porque está meio torta, é já está feia e essa daqui, porque está quebrada, olha se você fosse no mercado, você nem queria que eu dê uma batata dessa, não e aí, viu no mercado é exigente, só que é as bonitas vou mostrar as bonitas aqui olha aí, olha 100% boa de primeiro, olha viu está bonita, viu vou mostrar nas caixas ali, como é que está, olha essas coisas lindas, olha olha aí aqui é selecionada as primeiras, agora os que não serve para o mercado, eles ficam jogando fora, olha mas não é que é estragada, não aqui umas batatas dessas aqui, cozidas, é uma beleza, né isso é é, eu vi um menino aí comendo crua mesmo e essa aqui, tu tirou por quê? só porque está quebrada, né olha, só porque está quebrada, minha gente não vai para o mercado, viu batata boa batata boa batata boa pois é, cadê aquele meu amigo que gostava de rir, está tão sério aqui ainda é aí, olha isso aí alegre e? 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 galera aqui trabalha galera, eles ganham pouco, eu não vou dizer o salário deles aqui não mas são alegres demais os caras, viu não se compara com os pessoal que trabalham nos escritórios aí, os deputados ganham milhões, né e aí eles são estressados ainda, eles já partem na arranca de batata aqui trabalha, ardearam aí, ardearam de oito horas oito horas de serviço no sal quente aí oito horas de serviço no sal quente aí sete horas da manhã olha aí, agora nós estamos aí, agora é o quê? duas horas da tarde, hein? três horas, para ir assim duas e meia duas e meia da tarde, o pessoal tomando uma alegria só ir lajando batata, viu mas é isso aí galera, eu vou prosseguindo aí meu vídeo, vou na turma que trabalha no maracujá aqui está calado aí, mas aqui é o meu amigo Léo, aquele que arranca sessenta caixas de batata no dia, né ele não quer dizer nada, diz aí Léo, hoje tu não está arrancando por caixa não, né? não, estou não está não, né? está não mas o negócio botaram o apelido de tu, rapaz tamanho de corno fica a boca aí é, né? como foi o apelido que você botaram nele? o dedo está chegando o dedo está chegando o dedo está chegando que eles aqui são brincalhão, galera isso aí agora galera, onde deu deu arrancar a minha rampa, levar na minha moto, eu vou no maracujá tem uns amigos que trabalham aqui no maracujá, olha chegando aqui no maracujá eles tem sangrando em maracujá, que trabalha aqui aqui parece que eles estão fazendo um trabalho que eu não entendo, estão tirando as ramas do maracujá, olha é galera, eu estou chegando aí estou chegando aí, gravando aí o maracujá olha o que está acontecendo com esse maracujá que está tirando as ramas vocês estão tirando as ramas do maracujá, rapaz ei, estão aí, ei, estão aí rapaz, eu estou entrando aqui no maracujá aqui eu estou filmando direto vocês, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo aqui rapaz, olha como é que está aqui, olha cortando as ramas, rapaz vocês vão cortar as ramas como é que o maracujá vai produzir, olha aí, com a faca cortando até para o maracujá formar, o inverno vai chover e atira até em cima, não é? olha aí, olha isso aí fecha muito e aí não dá para o cara montar o maracujá, entendeu? aí é tipo uma podação, não é? aí assim, o seu Jerry aposta a confiança do seu Jerry hoje em cima do monta o Félix aonde tem Félix para ser suíço para nós a gente tem que obedecer, não é? é, aqui eu estou vendo, olha aqui, olha como é que está ali, olha tudo limpinho, rapaz agora, olha aqui essa outra rua aqui, olha como é que está toda abertinha, tudo fechado eu vou mostrar como é que está as outras ali essa aqui, aqui não está toda aberta não vamos ver essa aqui essa daqui parece que está toda aberta aqui deu uma curva aqui lá essa daqui está é que deu uma curva ali ali está aí o Toninho aí, olha Toninho, é tipo uma podação que dá, é? é, querido é, né? é lá, boa tarde para você muito boa tarde boa tarde para todos os amigos boa tarde para os ouvintes aí que assistem o canal, né? os amigos que assistem o canal Deus abençoe todos, principalmente você, né? é uma palavra bonita, muito obrigado Toninho aqui é assim, é a gente está podando ele porque já terminou as duas cargas dele aí agora para dar a outra carga bonita a gente está fazendo essa podação para ele para ele carregar para uma outra produção bonita ele está com a produção bonita pode continuar aí Toninho, vou mostrar para o Marco pode ir falando olha o tamanho do Marco aqui, olha pode ir falando Toninho e aí a gente faz essa podação que faz bem também para ele, né? é, quando ele flora quando ele soltar a folha de novo, reproduzindo de novo, né? reproduzindo de novo aí nós faz esse trabalho nele que é para ficar até bom também da gente trabalhar, né? ia ficar mais aberto ia ficar mais aberto e eu estou vendo aí que se fosse eu eu achar era bonito aqui que aqui tem algumas flores por aqui para o meio, né? é, mas esse daí ele faz chupar a ceia da planta é, né? é, aí você arranca corta aí sai outro broto novo outro broto novo aí ele vai produz outra carga mais bonita o maracujá fica brilhoso bonitão aí está certo para quem entende é outra conversa, né? é isso? e aqui esses maracujá que estão por um mês vocês depois vão catar, né? é, porque nós catemos tem um monte já está caindo por um maracujá de novo no chão, né? esse cara teve 200 caixão ontem já temos mais 100 300 caixão esse daqui é que a gente vai mexendo na folha e aí caindo aí caindo, né? porque tem muito eu olhei esse destante já está com as maduras, né? já está com as maduras mas é isso aí, Toninho, valeu obrigado aí por essa participação aqui no vídeo, viu? valeu, brigadão e aí eu estou mandando um abraço aí para os meus amigos do Rio de Janeiro o Rogerinho, o Ormazinho, meu cunhado o Chiquinha, a Silvaninha toda a galera que está no Rio de Janeiro nos assistindo pois é, aproveitando a oportunidade tem que mandar um alô aqui para o seu Asmar lá no São Cristóvão, no Rio de Janeiro também para o Lindomar o Cibito, o Célio, né? o Padre Cibito, o Célinho pois é todos os amigos daqui do nosso isso aí também, Pai Imaculado abraçam aí para o Pai Sala que é um guerreirão aí que está aqui mais nós olha, o homem é quente, rapaz Pai Nandinho, Pai Rão Pai Tibilo é isso aí pois está bom, Toninho foi muito importante aqui a visita no Maracujá de vocês mas galera aí pode sentar o dedo nessa está rindo aí, galera? está tudo ok, galera? eu nem estou aqui me lembrei de pedir o Toninho está se lembrando muito obrigado aí, Toninho o cara pode sentar o dedo no like aí e na descrição, viu? aqui na frente aqui, olha na frente para onde os homens vão andando está rindo que o Maracujá está um pouco fechado aí tem que ir tirando aqui as ramas a gente vai andando aqui está um pouco fechado aí as ramas é por isso que eles tem que ir dentro cortando as ramas, tá? as ruas estão meio fechadas aqui eles vão abrindo as ruas tirando a parte da rama do Maracujá aqui eu estou achando que essa ramazona era uma opção boa para o gado mas já tem rama de batata, né? e aqui tem outro trabalhadorzão fechado aqui a bisperta aqui que é o meu amigo Tibilo, né? ele está aí nessa luta também tirando aqui as podas, né? a rua aqui já é aberta não dá para olhar a galera lá no final, olha viu? e aqui na rua do Maracujá olha como está bonito aí aqui é de um lado, né? e do outro lado aqui tudo fechado a galera não trabalha muito aqui para tirar essa essas ramas dele aí, olha tem que podar ele todinho, né? vem, agora galera eu vou arrancar aqui mais dois móis de ramo para eu levar na minha moto aquele rapaz lá o Tim já levou a carrada lá ele já sabe onde é que vai jogar lá agora eu vou arrancar dois fechos aqui para eu levar na moto eu terminei de arrancar meus dois móis de ramo eu vou mostrar aqui está aqui um, olha está aí um amarrado aí, olha e o outro é ali, olha esse bem ali acima, viu? além desses dois móis aí eu vou levar mais esse aqui que eu vou mostrar vou tentar levar, né? esse aqui está solto depois que eu arrancar aqueles dois móis em cima da moto eu jogo esse por cima e ali tem mais arrancador de ramo ali, olha e olha que os rapazes estão arrancando ramo ali está ali a carrosca de burro já para levar, né? é a galera que leva a batata ali, olha olha aí, olha olha eles aí estão ali danados, olha lavando as batatas viu? as caixas do lado lá olha ali, viu? olha lá, os carregadores de batata, olha esses são alegres são danados, olha viu? eles tinham levando as caixas para recheio de batata, olha leva ela aí para estar na caixa para lavar galera, olha e agora a turma lá, olha já estão enchendo lá a carroça, olha já vão encher lá a carroça como de burro lá de ramo, olha agora eu vou pegar a moto para botar o fecho em cima, né? depois eu mostro como é que ficou comecei aí a fazer o está a minha carga aí eu botei o primeiro fecho, né? primeiro eu dou uma amarrada nesse se for coloca o outro em cima mas aquele resto de ramo ali, olha ali o outro ali, o outro é aqui o ternal mostra aí de fazer minha carrada aqui acho que essa é a maior que eu já fiz eu acho que eu estou com medo de levar essa carrada porque pode cair que é muito pesado isso aqui pesa igual chumbo, né? é grande demais tem três fechos de ramo de batata aí em cima e a galera que leva a batata ainda está ali, olha cadê aquele sorrisinho aí? cadê aquele sorrisinho, rapaz? já estão lá lajando batata lá acabei de chegar aí com a com a minha carrada de ramo isso aí fala que eu trouxe aí, olha é um fecho ali ali outro mais que tanto aqui para cima aqui, olha aí fala que eu trouxe na moto agora que o rapaz trouxe no reboque é isso aqui a parte que ele colocou aqui que eu já levei para ali para guardar ali uma área ali para não pegar para deixar aqui as galinhas invadem as galinhas ficam em cima aí rasgando tudo e comendo as ramas faltou esse tanto ainda aí agora eu vou continuar levando para lá aqui, para ali botando lá naquela casa lá a tarefa aqui é pesada aí eu vou continuar aqui depois eu mostro o final aqui está só a parte da rama que eu eu já guardei aqui, olha aí, olha essa daqui para cá se a gente tinha cor diferente essa eu trouxe ontem foi duas caminhadas que eu trouxe na minha moto ontem que tem uma parada de milha ali aí, olha já comeram um bocado hoje mais que tem esse tanto aí aí eu vou continuar colocando aqui aquele resto tem que ter nada depois eu mostro como é que ficou aí e as vacas estão berrando lá na vamos elas ali na lateral da grota ali para comer alguma coisa elas perceberam que eu estou aqui com as ramas já estão lá berrando tá se eu terminar aqui de colocar aqui a rama já vou buscar ela para comer uma rama aqui terminar aqui eu busco elas pessoal que vê meus vídeos eu terminei de colocar a rama agora, olha o monte aí olha essa daqui como eu mostrei era a que eu já tinha aqui né coloquei ontem a de hoje foi essa aí olha o tanto a da altura da da pareidinha mais alta aí foi a que o rapaz trouxe no reboque e a que eu trouxe na moto né tudo junto aí é muita rama ali e aqui não tem moleza não além de ele juntar daquela rama todinha ela vai colocar no reboque arranquei mais dois fechos para enterar a carrada que não deu arranquei dois fechos para ir na moto três fechos aliás né já coloquei um pouco ali de trás é baixo que esse pé de cor para colocar para as vacas né já pegar as vacas e colocar aí e estou suado aí para trabalhar cortei a rama todinha aí agora já está um pouco tarde já é isso aí não tem moleza não né eu vou pegar as vacas para botar aí para comer as ramas o galerinha que curtiu é que está vendo meu vídeo aí se já gostar do vídeo dá aquela curtida se quiser fazer parte desse grupo aí dessa família né se inscreva no canal né gentileza aí né olha aí a laranjinha chegou por aqui nem arrudeou para entrar no curral já tirei a corda dela está aí saboreando as ramas né ela está esquica nem bebeu água hoje ainda aqui a outra no vídeo aqui que é filha da laranjinha também já está aí saboreando a rama nem tirei a corda dela ainda agora que eu vou tirar né a corda dela aí vou mostrar as outras ali que estão para ali essa garrota aí também não entrou para dentro porque logo aqui ficou logo aí ó é a bordada coração já está saboreando a rama a garrotinha agarrada com a rama ali então desde cedo lá amarrada lá agora trouxe elas para cá aí aproveitando que tinha muita rama né trouxe muita rama hoje coloquei logo este monte aí para elas comer e aí quando for mais tarde agora é umas quatro e pouco da tarde né quando for mais tarde é colocar mais rama aí elas estão pedindo mais hoje já não vou botar capim, cana e milho para elas não vai ser só isso aí mesmo só rama porque eu trabalhei demais já hoje vou deixar outra ração para amanhã né mas é isso aí galerinha que gostou do vídeo aí vão curtindo e compartilhando se inscrevendo no canal aqui sempre tem uma novidade aqui um vídeo assim diferente para vocês alguma coisa da roça né alguma coisa assim nordestina mesmo primeiro começa por apresentador do vídeo né aquela coisa rústica né coisa do nordeste nada de nem 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 e nada de granfina aqui não tudo é na base do do pesado valeu muito obrigado aí e até o próximo vídeo se Deus quiser